O que a gente tava fazendo aqui que eu nem lembro, velho, vamo lá. Queen of Darkness. A gente tava indo pra cima aqui do... Norte do Impera. Indo pra cima do Mid-Nordland também. Nossa, é tão estranho voltar a jogar Immortal Empire depois que você joga outro mapa, cara. Não sei porquê, cara. Boa parte é por causa de Norsk. Norsk é tão... Torta no Reino do Chaos, velho. Tipo, assim é Norsk normal, esse formato tá aqui. Mas no Reino do Chaos, velho... Norsk tá, tipo, verticalmente. É muito estranho, velho. Tá, vamo lá. Minha cara Isabella von Karstein. Por que a gente tá tomando atrição aqui mesmo? Alta corrupção do Chaos. A corrupção de Nergo tá deveras bem alta aqui mesmo. Tinha alguém escondido aqui, provavelmente. Por eu estar emboscado assim, eu tenho certeza que tem alguém escondido. Então eu vou ficar quietinho. Não, eu só peguei o Cálice dela. Esse é o único item da idade que ela tem. Nossa, ela tá com muito item merda agora que eu vi. Pode botar esse daqui. Cotelo de Bronze. Cotelo de Bronze. Cotelo de Bronze é uma boa. Dizem que o Cotelo de Bronze veio de outra dimensão. Cotelo de Bronze é uma boa. 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 Tá, Isabella então eu não vou mexer porque eu acho que tem algum exército perto dela. Eu acho que a gente não vai descer aqui agora, velho, porque eu não terminei de pegar as montanhas ainda. Então vem pra cá. Quem era colorida assim? A Isabella? Se ela era colorida assim? A cor da Isabella não mudou nada, mano. Sempre foi assim. Se não tá tão bonito porque eu não tô jogando Ultra, mas... A ideia é essa, né? Tudo morre. Tudo morre. O Necropolis se abriu. Capriola, velho. Pode colocar aqui. É, acho que vocês só não conseguia ver direito o rosto do vestido antes, mas sempre teve, velho. Tripa seca. A gente é abatido em Midlands, né? E o Henry Cameron declarou guerra na gente. Bom, isso vai ser. Então a gente vai ter que ir lá dar um... Um oi nele. Sim, meu senhor. Você pode colocar um Vansfera. O Espectrumular. Estou movendo! Onde está a morte? Onde está a morte? Não tem uma morte? Não tem uma morte? Não tem uma morte? Não tem uma morte. Onde está a morte? Eu lhe pego. Se você, eu vou encontrar, me encontrar... Se o Kasrak sair daqui pra ir defender essas delas ali atrás, o cara que umor, aí dá pra eu fazer alguma coisa aqui. Como é que tava a diplomacia aí? Deixa eu lembrar. Ah, eu tenho meus grandes amigos Martela Árvores, né? Que nunca me traíram. Laura e Lorne gostam de mim, velho. Quer dizer, não gostam, mas tolera. Ok, ok. Passemos, então. O que era por causa da missão? Isso aqui é uma região descontrolada pelo norte, né? Ah, acho que... Ah, isso aqui eu fiz com o Zen com sono. A da Isabela acho que realmente tem alguém escondido lá. Eu não baguei as palavras com os fracos, deixe-me! Você caiu na minha baita O Vlad vai te comer com farofa, mas não sei o que dizer O Vlad vai aqui na frente, tomado pela coragem Mecanismo mortos aqui pra atrapalhar a vida do povo Zumbis, se você conseguiria segurar as carruagens deles aqui, embora isso seja muito impossível, seria bom Vocês vêm pra cá, guarda da tumba, vêm pra cá Ajudar os mecanismortes Preciso de um espectro tumular aqui também só pra ajudar Regimento armado de esquerda fica aqui O outro espectro tumular aqui Carruagem negra, a gente vai pegar as fantarias lá também Isabela, você pode vir aqui ajudar com a vampira Espíritos Pra vocês brigarem com a criatura do caos é meio difícil Vocês vêm bater nas fantarias aqui Avançoela acho que pode ajudar aqui também E... pausa Vlad vem pra cá Vem pra cá Vocês vêm pra cá Mecanismo morto vocês jogam aí nas demonesas Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, aqui Vem pra carruagem Vem pra cá, vem aqui Vem pra cá O que você tinha de mais aqui mesmo Isabela? A gente tem um negócio bom pra verdade voadora né velho Tira a velocidade da dungeon por segundo Seria uma boa soltar isso aqui Mas também seria uma boa soltar com os zumbis Com o pé deles aqui Maravilhoso E eu acho que vai gerar Isabel von Kostein Vem pra cá 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 Patético Vlad von Karstein Não perdoa, fraquezas Mais um vizinho, mais um vizinho Melhor que a vida Lá! 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 A Isabella! Vem para o morro! O que é isso? Seu desejo? Muito bem! O que é isso? 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 A Bíblia da Morte! Isabella Von Karstein! O que é isso? A Bíblia da Morte! O que é isso? O que é isso? A Bíblia da Morte! A Bíblia da Morte! É o momento! Sim! O tempo vem! Beleza! Espero que o atributo dele valha a pena pelo menos. Vamos pegar a reposição aqui. Ele passou em marcha ainda? Meu Deus! Que piada pra um dos caras! Maravilhoso! Cata ouro! O Exército de Northland não está em Northland, aparentemente. Dever... Dever supera a beleza! Pelo visto um talento inigualável cortou as asas do Príncipe da Condenação. Derrotou as Azel... As Azel... Assim ela como ele faz. Redança mais 4 para o exército e força da arma mais 3% para os senhores heróis incorporados. Ok. Nareba quebrada morreu. Colheita do pesadelo. Contemple os cefadores invocados em seus túmulos para se encarregarem do fim de todos os mortais. Ataque corpo a corpo mais 4 e força da arma mais 15% para os espéculos tumulares, quanto às mórbidos e espéculos malditos. Ezanquim vai ser o próximo do Iê, já decidiu? Tudo indica que a próxima campanha que eu vou fazer do Iê vai ser o co-op. Então, só decidir quem eu vou jogar. Na do caos provavelmente vai ser o Belacora ou o Archeon, para fazer uma campanha de indiviso. E na outra eu vou de Thor, Grin'Anois, para fazer a dominação mundial. Você está incluso, viu, Heorin? Eu sei que você está aí evitando jogar Warhammer 3, mas você está incluso, tá? Então, prepare-se, amigo. Corte de Sangue. Até na Desmorte, todas as rainhas precisam de amas e servos fiéis. Constituição de herói, menos 33% para vampiros. Capazade de herói e vampiro, mais 2. Opção vampírica, mais 2 para toda facção. Tá sem tempo. Estava jogando o jogo de navezinha ontem que eu vi, rapaz. Quer me enganar, rapaz. Na vizinha piu-piu ainda. Ah, mas não dá. Essa semana não dá, não, velho. Eu até tinha coisa preparada, mas aí a live inteira eu só não arrependi. Mano, e essa corrupção aqui, velho? Vai ser no próximo turno. Tem que esperar um turno aqui. Oxi, petoso. Aqui não vai dar para alcançar em um turno. Vai ser um turno de atrição dolorida aí. Estrigo, egou, que... Assim, eu vou ser todo-poderoso. Faça eles sofrerem. Só um desconhecido. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Foi lá, tem um espírito. Zig-zag, Zig-zag. Zig-zag. O que é isso? O que é isso? Que canhão é esse? Oh, machucou isso ai Master Necromancer Master Necromancer Abre a porta que é nós O que é isso? O que é isso? O que é isso? É hora de liberar o Walking Dead Oh Vocês querem mais zumbis? Eu tenho mais zumbis Não é por isso que é um problema Ainda, meu coração batalhoso! Tô tão nervoso! Aqui pelo menos eu estou livre. Sem as amarras do contrato para jogar. Agora está a morte. O legal é que eu estava enrolando a campanha da Valkyra para destruir o Azazel. Eu tinha falado ontem que eu ia ficar enrolando até destruir o Azazel. Aí no primeiro turno que eu passei com a Isabela, o Azazel apareceu e eu matei. Muito bom, velho. Desculpe eles! Vamos! O Universal Hammer surgiu do jogo de tabuleiro? Peraí que sim, velho. Glória a morte! White King! Ulrich vai nos enviar! Cuidado! 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 Vá! Vá! Essa risada, fazia tempo que eu não escutava ela. Maravilhoso! Doc Hex! Ah, igual. O Zumbi luta tão bem quanto ela. 5 e 6 o status. Em uma vez, matem o necromancer! Escutei, hein? Falar pra matar o necromancer aqui. Vai matar ninguém não, velho. Vê, a gente toma aí, infinitos zumbis pra você. Vá! 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 Mas, a gente está aqui! Vá! Espere! Vamos lá, espingardeiro, tudo bem? Nossa! Que decapitada bonita que foi essa. Meu amigo, mesmo sem ser sincronizada, foi certinho. Acabou-se. Tá, aqui pode... Pode ocupar. Pode deixar o recurso de madeira aqui, show. Agora, a parte da vivaz indústria madeireira de Silvânia e as serrarias foram deixadas em um estado arruinado, Embora funcional, deixe as guerras vampirescas Guerras vampirescas Na real, deixa esse bagulho aqui da guarda-tuba Bacana Vou pegar mais uma Dessa aqui E... Como eu já vivi um zumbi infinito Na sua opinião, quem merece um rework As mecânicas além de Norsk Deixa eu pensar Bretônia Bretônia não foi mexida há um bom tempo Isabela, dá uma segurada que a gente não vai atrás dos caras ali agora não Pode colocar... Aqui Aqui Instigação mágica Após um grito arcano, todos ao seu redor se reagruam para voltar na batalha Grito arcano Você fica sem montaria porque é mais legal Embora esteja no alto, a textura parece que está muito pixelada É muito sério Vamos dar um teste aqui, rapidinho Nossa, melhorou muito a textura Bom, a live não parece estar explodindo E não está travando Esse exército não está tão forte, o que me preocupa é esse daqui, o segundo Se o exército não está tão forte, o que me preocupa é esse daqui, o segundo Vamos pegar os meus joguros... Esperar meus fiéis amigos martela a árvore aqui Vamos ter que solar os dois exércitos ali do cara Você não pode fazer nada ainda Você... Vamos invadir aqui, já que os cara está vindo para cima da gente, né? A gente vai pegar ele, que ele é mau, e nós é mau também. Ele não ia entregar na Bretonha, mas fui obrigado. Os dois senhores com o nome Vonkars são irmãos. Temos dois Vonkars? De fato. Só que são linhagens diferentes, então acho que eles são irmãos não. Mais uma desse aqui. Mecanismo morto eu já tenho. Posso pegar uma carruagem negra. A famosa, né vendo? E aí dá pra pegar também... É, essa daqui não. Mas você bufa bastante os Cavaleiros Negros, então... Tira o Totó aqui. Pega esse cara aqui. O Durdo tá passando um carrinho aqui, velho. O que você quer? O que você quer? O que você quer? A oscura vem! Hum... É uma guarda da tumba, acho que vai precisar aqui Por hora vamos só ficar emboscando aqui A famosa bait da bait E assim foi todo o meu dinheirinho suado Nordland não tem cidade, então vai atacar meu povoado neste turno Pesquisar, ela já está aqui de prontidão Aqui eu queria o poder e a força e o outro queria só ser imortal Embora os dois são fortes pra caralho, os dois são imortais Entendi o que isso quer dizer Te refiz do meu culto da batata no Coat of Lambs Você foi devoto até envelhecer, te sacrifiquei Dei uma só carne para os outros fiéis comer Que isso Jogo horrível esse Depois as pessoas falarem que os jogos são coisas do demônio Como é que a gente vai defender agora? Ah, o cara passou direto Ah, o cara passou direto Que isso Onde que está a facção? Ah, era que ele começa em North Eu não esqueci desse mapa Eu estava bugado aqui Da onde está vindo essas elvas? Vocês homens foram declarar a guerra em mim também, certeza absoluta Você... Seu exército não está muito forte Mas minha guardação também não Essa bretona vai mexer bastante o saco, velho Tanto quanto o Império, se não mais Toado sob cerco, tá... Criador Não basta construir algo bonito para deixar um legado verdadeiro É preciso construir algo que resista ao passar dos séculos Esteve presente nas regiões acompanhando o andamento das construções Custo de construção menos 5% E reina gerada mais 5% Para todas as construções da província local Isabela, você é a primeira Provavelmente vou ter que lutar isso aqui Até aqui não Northland, adeus Solta-me Nóis 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 Falta-me Nóis Falta-me Ou eu bufo as tropas Bufa a guarda da tumba aqui os zumbis Vonkarn Vamos atacar que cara que Unger Que os orcs abandonaram a cidade Não entendi bem porque mas Mais ouro pra gente Por causa de Hírculo já da pra melhorar ali qualquer coisa a guarnição Mas esse lado direito tem que tá de boa Tem muita gente me atacando não Ainda né, porque é só me ver no mapa e os cara ataca Que é sua raça? Aqui eu acho que eles vão atacar e matar os grifos Isso é um ritual O ritual Agora... por agora Eu vou ter que saquear aqui pra recuperar as tropas aí O Lord Master Abaide Então, vai ser todo o poder Tripa seca Acho que eu vou ignorar aí E aí Grom, tudo bem? Vou ignorar o... O Durth passar direto pra ir pra atacar... Ah, se bem que posso atacar aqui na montanha Isso é o meu nome Esqueci esse detalhe Minha linha de sangue Pronto Pronto E aqui... O Carro Bug já foi atacado né então Não há muito o que fazer Eu até alcanço o Henrique E acho que um exército tá melhor que o dele Aqui tem um espectro tumular pra recrutar aqui Mas não tem Não, vai com isso aqui que a gente tem mesmo Eu vou beber eles secos O Enescrel Só zumbi amigo Só zumbi é fácil pra mim né Vamo lá rapidinho Ó, agora dá até pra ver a redinha da cara da birra Mas não tava dando pra ver não Eu acho uma ideia mais legal Eu acho uma ideia mais legal Fantasminha camarada vai pelo mato O maior estilo assombração mesmo Vocês aqui vão pelo meio normal E aí a gente começa Fantasminha Fantasminha vai chegar ali Tarado pela direita Os cavalinhos vampiros também é bonitinho né Olha aí Bonitinho Cadê o Krell Krell Ou Henrique Invoque o Krell imediatamente Invoque o Krell imediatamente Todos antes de nós Os cavalos vão perrecer Conceita Determinhar Um peito Um peito Um peito Célão E Um peito 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 Do mato surgem as assombrações. Fracassar, assombrações. Ele está morrendo aqui. Ele está morrendo aqui. Ele está morrendo aqui. Ele está morrendo aqui. Tem um monte de Krell para conseguir matar. O Krell chegou aqui. Aí o Krell. Saudades de você em Krell. Faz tempo que eu não te vejo. Estão se encarando de maneira horrível ali. Estão se encarando. Um sonho precisa fugir. Ele não é o suficiente. Ele não está erradando. Ele não está erradando. Ele não está. Vamos lá. 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 Espectro maldito arrebenta a unidade com armadura. O Krell é a invocação mais forte do início, com certeza. Ainda mais quando ele não desaparece, já que eu uso o mod para a invocação não desaparecer. Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. Vamos lá. É. Vamos lá. Vamos tentar pros caras que fizeram o design do jogo, Arthur, não sei de dizer não, velho. Swick! Muito bem! Leve-os! A diferença está baixa, os finales desgastem vão passar por território de campos vivos. É, não fala nada. Deixa eu ver. Não. É, não tem não. Vai pegar a reposição. Foi uma batalha de busca não, pô. Lichecida. A busca de Kemmler foi o conhecimento mais obscuro, nunca chegará ao fim. Mas o caminho a ser trilhado se tornou mais difícil. Derrotou o Henry Kemmler. A essência feitice de mais 10% por exército do Senhor. O seu é o poder que eu sigo. Isso vai ser feito. Moving! Ascendedor. Sedução. Como poderia um mortal resistir a sedução de uma criatura que caça homens de sangue quente desde o alvorado dos tempos? Quem não aceitaria se tornar um escravo de tal ser? É, eu não lembro de ter nomeado ninguém com ains, não, mano. De verdade. O que? De verdade. Eu pedi por um cabelo verde e ela me deu 3. Em breve eu serás de todo poder. E isto melhor ser importante. Eu vim ver o macaco Aí é foda É o macaco! Macaco! Já chega de olhar Tem qualquer outra coisa em que eu possa ajudar Macaco! Já chega Você imagina o tipo de zumbi Só que corre e só morre E se portar a cabeça Aqui os zumbis andam sem cabeça Não tem nem aí não Foda 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 O que aconteceu? Sem senhor, pra brigar com senhor deles que é difícil aqui Mata a cavalaria também, nem quant grande É por isso que um dos meus argumentos pra reclamar de aumento de preço lá pra empresa foi justamente esse, velho As mudanças que acontecem no armor 3 ou no 2 não impactam no armor 1 ou no 2, depende do que nós estamos jogando Não faz sentido aumentar o preço nesse ponto Mas pode botar mod, você ainda consegue liberar Mas você consegue pegar povoado do império? Você consegue pegar qualquer capital de facção na armadura Jogando de North, porque você tem tecnologia vinculada pra cada um Então outdoor você consegue pegar, por exemplo Com ronê na Bretonha você também consegue pegar Acho que a gente mamou bonito aqui, velho Fora da Islanet, não tem dúvida se start campanha com o Nakara ou o Lokar dia 23 Você pode startar com os dois, velho Pra que sofrer? Pra que sofrer? Não, eu to ligado, Meg Eu sei que o motivo é justamente esse Por isso que eu to tentando argumentar contra eles Mas acho que não vai resolver nada, como eu falei Se fosse arrumar aí eu já tinha arrumado Não, não, não é por causa do riozinho não É porque North, se você olhar na árvore de tecnologia Você vai ver que tem uma seção de tecnologia pra cada raça Onde vai te dar um bolso pra enfrentar essa raça E aí depois que você pesquisar essa Você pode pegar uma pesquisa única Se você tiver o povoado que tá falando da pesquisa ocupada Aí no caso do Warhammer 1 você só vai ter as facções do Warhammer 1 Aí no 2 aparecem as facções do Warhammer 2 E provavelmente no 3 vai aparecer as facções do Warhammer 3 Não testei North ainda pra falar a verdade Acho que eles nem devem ter mexido nisso ainda Os caras ali não correm, eu quero focar em defender aqui também Agora o Warhammer 2 começou a apanhar pra caramba aqui, hein Aí é bom demais Mas... É, velho... É realmente... Maravilhoso pra quem acompanhou, né É uma merda isso, né velho? Não é se fazer o quê? Não é como se a gente pudesse fazer alguma coisa além de reclamar, né Tem que torcer pra... Pelo bom sense da SEGA de resolver Porque nem é a Creative Assembly É a SEGA E eu não tenho contato com a SEGA Eu tenho contato com a Creative Assembly Eu tenho contato com a Creative Assembly Os assentamentos do Inverno Perfurante não são costeiros e dá pra povoar Mas é em Norska Povoados em Norska não tem problema O problema é fora de Norska Fora de Norska é só povoado costeiro Ou capital de facção Ou capital de facção Saiu um monte de arqueira ali, velho... Socorro Fora de Norsk Fora de Norska Já era, não vai dar para pegar esse arqueiro não Já está sendo metralhado Cara, lógico, em teoria Porque Norsk é uma facção Que mais saqueia E pilha do que constrói coisa Então quando ele sai de Norsk É só para isso, eles vão construir uma cidade lá A lógica seria essa Norsk 1 A Enormar 2 já deu uma melhorada nisso aí Porque algumas construções ganharam mais slot De Norsk E no Enormar 3, aparentemente Norsk já pode pegar qualquer lugar Não tem mais essa frescura Tanto que na minha campanha da Valk Ela Norsk está ocupando o mapa inteiro Se você olhar Os meus vassalos Ah, perdi muito tempo com essa galera aqui E ferrou tudo É, o preço hoje tem que esperar pegar mais de 70% Para ficar perto do que vale antes E olha lá Eu comprei na época o Armer 1 Em promoção De 150 por 50 Mas tipo, estava no lançamento do Armer 1 ainda Nada além dele Mas tipo, está na época A gente vai ficar mais de 20% Acabou, já não tem nem o que fazer Ah, então, 20 por mês é tranquilo, uma DLC O problema é que agora a DLC é cara pra caramba Assim, sendo bem sincero, essa DLC dos campeões do caos Ela tá 60, se não me engano Quando a gente ganha uma DLC versus, que normalmente Era 30, se não me engano Até quando o preço tava normal E agora acho que tá 60 qualquer uma Tem que olhar aqui Mas acho que essa é a DLC que você mais ganha Apesar do preço dela Essa valeria a pena Mas, tipo, as outras não Porque você paga as outras DLCs, tipo assim Ah, dois senhores lendários e quatro unidades novas Você fala, pô, que bosta, né Essa aí é tipo, quatro senhores lendários novos Quatro facções novas, possuições diferentes Narrativa própria e mais de 40 unidades diferentes Pô, essa vale a pena Mas as outras, tipo, não vale o que tá o preço Infelizmente minha guarda da tumba não quer desistir da briga Então Tchau, tchau.